Olá, ser de luz, namastê, seja bem-vindo de volta ao podcast Café com os Anjos, que bom ter você aqui, te recebo com muito amor e carinho junto com os anjos no episódio de hoje, espero que você esteja bem, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que colocaram aí pra mim esses dias, me mandaram essa pergunta e eu achei melhor conversar com vocês aqui no podcast sobre isso, que é sobre o propósito de vida, como é que eu sei qual é o meu propósito de vida, como é que eu encontro o meu propósito de vida, e eu vou partilhar com vocês a minha experiência com isso, como é que foi pra mim isso, e tudo que os anjos me ensinaram com relação a essa questão. É engraçado porque, pelo menos comigo foi assim, eu não sei se você experienciou dessa forma, mas eu tive um período, depois que eu comecei o meu despertar espiritual, foi bem no início, na verdade, no início, entre aspas, nos primeiros anos, quando eu comecei a trabalhar com o reiki, quando eu comecei, eu já tinha feito cursos de anjos, ainda estava no início, ainda me sentia muito perdida nisso tudo, e gente, é sério, eu tinha uma agonia tão grande, assim, era quase, me gerava uma ansiedade tão grande, o fato de que eu precisava encontrar o meu propósito, tipo, eu tinha me encontrado, eu gostava, né, me apaixonei pelo reiki, né, e toda a experiência que eu estava tendo com os anjos, e tudo aquilo transformando, aliás, né, o desejo de buscar por um propósito faz parte da transformação, é positivo, é, porque muitas pessoas nem sequer pensam nisso, nisso, né, vão vivendo aí no automático, sem pensar, né, na vida, mas, nossa, eu lembro que eu não dormia, eu ficava muito agoniada, angustiada, eu achava que eu tinha assinado aí um contrato, né, sei lá o que, com Deus, com o universo, que eu tinha que cumprir com um determinado, né, contrato, um determinado propósito, que tinha uma coisa específica, que eu tinha que fazer, sabe, com isso tudo, assim, na minha cabeça tinha um caminho exato que eu tinha que seguir, que tinha, que eu já sentia, claro, naquele momento que estava relacionado ao rei, que estava relacionado aos anjos, mas eu não, eu achava que, tipo, meu, eu tinha que seguir aquele caminho, tipo, tinha uma coisa específica, assim, de que, a forma com que eu teria que trabalhar com isso, sabe, de que forma, como, eu achava, enfim, eu estava buscando tantas respostas, assim, era tão agoniante, era, enfim, é o que eu falei foi no início, né, dessa jornada, e eu lembro que tinha dias que eu nem conseguia dormir, porque eu cheguei num ponto que eu estava muito angustiada, porque eu não conseguia entender, sabe, eu precisava, e eu estava ainda naquele período de transição também com o meu antigo trabalho, e eu queria, porque queria largar o meu antigo trabalho para eu me dedicar 100%, né, na parte holística, na parte energética, espiritual, mas eu tinha medo, porque eu não sabia qual era o meu propósito, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida, essa mudança tão radical, né, e como que eu tenho que fazer isso, eu preciso que alguém me dê uma resposta, eu preciso que alguém me diga o que que é o meu propósito, né, o que que eu tenho, eu queria, aliás, era exatamente isso, eu queria que alguém me dissesse o que que eu tenho que fazer, e, nossa, sério, fiz um monte de sessões, assim, com várias coisas, tentei vários tipos de terapia, fazia meditação, fazia, meu Deus, fazia de tudo, 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 que era, foi uma época muito intensa energeticamente para mim, eu estava muito focada nisso, estava muito dedicada, eu, 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 fazia, eu estava trabalhando com esse lado energético, espiritual em mim, intensivamente, assim, todos os dias, assim, era, era muita meditação, era muito trabalho com reiki, era muita coisa que eu estava fazendo em mim, e também, já, como eu falei, já estava começando, né, com os meus atendimentos e tudo, e estava naquele processo, ainda assim, eu tinha dúvida, ainda assim, eu tinha medo, ainda assim, eu já era insegura, e queria que, eu queria, eu queria uma resposta, eu queria que me falassem o que que eu tenho que fazer, qual é o propósito da minha vida, a gente tem muito isso na cabeça, né, que a gente tem um propósito, que a gente tem algo específico, é, né, do tipo, ah, né, eu me, eu me comprometi a ser veterinária, então, esse é o meu propósito, vou ter que ser veterinária, alguém vai ter que chegar para mim e falar assim, você detesta animal, mas você vai ter que ser veterinária, porque esse é o teu propósito, né, era isso que eu tinha na cabeça, eu achava que era assim que a coisa funcionava, é, mas não é assim que a coisa funciona, tá, deixa eu já te dizer aqui, que o propósito de vida não é nada do que você pensa que é, é, é engraçado, porque a gente, na verdade, nós, como seres, a gente tem muitos propósitos na nossa vida, primeiro, não é nada, não é uma coisa, não é mais específica, não é, nós temos muitos propósitos, que é, principalmente, acima de tudo, o autoconhecimento, nos lembrarmos de quem somos, retornarmos para o amor, acima de tudo, de todas as experiências, é o, é o, é o, é o carinho, é o cuidado, é a aceitação, é o trabalhar dentro de nós, porque a gente evolua, esse é o propósito do ser, da existência, a evolução da consciência, a expansão dela, indiferente da forma que seja. Agora, a questão do propósito em si, é o que eu falei, nós temos muitos, né, o propósito, por exemplo, de você, de você fazer o bem, de você cuidar das pessoas, de você ser responsável, de você cuidar de você, de você ter respeito, de você ajudar ao próximo, isso tudo são propósitos, isso tudo são virtudes que a gente vem desenvolver aqui na Terra, e que são necessárias para essa evolução, para essa expansão da consciência. Se a gente não vive dessa forma, nós não estamos cumprindo com o propósito que é essa evolução, esse conhecimento de quem somos, esse nos lembrarmos de quem somos. Então, já fica aí na tua cabeça que se você não está fazendo nada disso, desculpa, se você não está fazendo nada disso, você não está cumprindo o teu propósito. Mas, enfim, o que eu quero que você compreenda, que foi o que os anjos me ensinaram e foi assim que funcionou para mim, e eles sempre falam isso em todas as mensagens que eu passo nos meus trabalhos, é que tira da tua cabeça achar que o universo controla a tua vida, que você não tem o poder do teu livre-arbítrio. Se a gente está buscando por um propósito e a gente acha que tem uma coisa específica, que a gente tem a obrigação de fazer, porque você veio aqui para isso, você está perdendo o teu livre-arbítrio, você precisa compreender isso. Quando a gente está falando, eu já fiz um podcast sobre isso, sobre os contratos espirituais, os contratos são experiências, não são coisas específicas, você não assina um contrato para ser veterinário, um contrato espiritual para ser veterinário, você não assina um contrato espiritual para ser reikiano. Isso não existe, são as experiências que a gente se propõe a experienciar na Terra, que é outra história, contratos espirituais é outra história, vai lá ver aquele podcast se você quer saber disso. Mas quando a gente está falando de propósito, primeira coisa, se a gente está gerando muita ansiedade à volta disso, eu preciso encontrar, eu preciso encontrar, eu preciso descobrir que era o que eu estava sentindo, aquela agonia, que é o que eu falei, sério, eu fiz várias sessões de vários tipos de terapia holística para que me dissessem, eu queria que me dissessem o que que eu tenho que fazer. Ninguém nunca disse o que eu tenho que fazer, óbvio. Se você gera essa ansiedade e a necessidade de encontrar o propósito, qual é a energia que está mandando para o universo que você precisa, se você precisa, você não tem, você está vibrando na falta. Se você está vibrando na falta, você vai continuar experienciando a falta. Lei da atração. Por isso que foi até o que eu comentei lá no Instagram, você só encontra o seu Instagram, você só encontra o teu propósito quando você deixa de procurar por ele. Quando você relaxa. Quando você vai vivendo a tua vida e permitindo que você vá se encontrando, se reconectando, se reconhecendo. O dia que eu deixei de buscar por isso e que eu falei, seja o que vocês quiserem, né? Seja como for, que a vida me leve, né? Para o melhor caminho. Foi aí que eu percebi qual era o meu propósito. Que não é, o meu propósito não é conectar com os anjos, o meu propósito não é trabalhar com o reiki, meu propósito não é estar aqui falando com você. O meu propósito é ajudar ao próximo. Eu escolhi ajudar ao próximo com os anjos e com o reiki. Entende? Você precisa aprender a se ouvir, a se conectar com você. O teu propósito, ele vai estar sempre relacionado àquilo que você ama fazer. Porque se você ama fazer, você está conectado com você. Você está conectado com o teu coração, com a tua verdade. Você está se reconectando. Então, pode ser diversos caminhos. Você pode traçar o teu propósito de diversas formas. Desde que você esteja bem e feliz no que você está fazendo. Desde que você se sinta completo, conectado no que você está fazendo. E tem outra. O propósito não é uma linha reta. Se você hoje se sente... Eu não sei porque eu estou com a coisa do veterinário na cabeça, mas enfim. Se hoje você se sente profundamente conectado com o trabalho com os animais, através de ser veterinário. Mas daqui a um ano, você começa a sentir que talvez isso já não seja mais o que você gosta. Começa a haver ali uma desconexão. É porque o teu ser está evoluindo. O teu ser está mudando. A gente está em constante transformação e o teu propósito pode mudar daqui a um ano. Porque o que vai te fazer se sentir talvez mais feliz não seja mais trabalhar com os animais. Seja trabalhar com outra coisa. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, solta aí esse peso. Solta aí essa obrigação de que você precisa encontrar o teu propósito. O que você precisa fazer é se conectar com você e aprender a se ouvir. Aprender a entender o que você ama fazer. A entender a si mesmo. E não é da noite para o dia que isso acontece. É com trabalho diário. É cuidando. É alinhando a tua energia. É se curando. É se transformando. É expandindo a tua consciência. É meditando. Não é assim. É o que eu falei. Ninguém nunca vai chegar para você e falar assim. Você tem o propósito de ser artista de circo. É esse o teu propósito. Não. Isso não existe. Se alguém algum dia te disser isso, sai correndo. Porque não existe isso. O universo não vai nunca, nunca interferir no nosso livre-arbítrio. É a experiência, como eu falei. Você talvez se sinta profundamente feliz quando você está perto dos idosos. Então, você vai decidir o que você quer fazer com os idosos. Seja trabalhar num hospital com idosos. Seja trabalhar, sei lá. Trabalhar dentro de centros. Enfim. É você que... A decisão é tua. Não tira o teu poder de decisão. Você tem esse poder. Solta essa obrigatoriedade de que tem uma coisa específica que você tem que estar aqui fazendo. Isso não existe. Tá bom? Você tem o propósito. Grava isso agora na tua cabeça. Você tem o propósito consigo mesmo de se conhecer. Se você, nesse momento, está confuso, é porque você não está conectado com você. Aí é teu propósito. Quer cumprir teu propósito? Se conecte com você. Trabalhe em você. Cuide de você. Ame a si mesmo. Se cure. Cura as tuas feridas. Perdoa o que tem que ser perdoado. Esteja vivendo no presente. Entenda quem é você. Entenda o que te faz feliz. Honre o que te faz feliz. Esse é o teu propósito. Quando você está nessa união com o teu ser, tudo fica claro. Você sabe o que fazer. Você sabe o que é que te preenche. O que é que te faz feliz. Você não precisa que ninguém te diga. Ninguém nunca me disse. Mário, esse é o teu propósito. Você está cumprindo o teu propósito. Ninguém nunca me disse isso. Eu sinto que é isso. É a experiência que o meu trabalho me dá. De ajudar, de ensinar. É o sentimento que gera dentro de mim. Que faz eu sentir. Não, esse é realmente o meu propósito. Porque eu estou muito feliz com o que eu faço. Entende? Então, espero que você compreenda isso hoje. E guarda na tua cabeça. Solta toda a pressão aí dessa bombinha. Nessa panela de pressão. Tira a pressão aí dessa panela e saiba que você é livre para ser você. Esse é o teu propósito. Você é livre para ser você. Seguir o caminho que você bem quiser. Você bem desejar. Ninguém pode te dizer qual é o teu caminho. Ninguém tem o poder de tirar o teu livre-arbítrio. A tua escolha. Te dizer o que você tem que fazer. É você que tem que encontrar essa resposta. Ela já está aí dentro. E se você não encontra ela, é porque você precisa se conectar. Você precisa retornar. Você precisa trabalhar em você. E isso vai vir. Isso vai ser natural. Você vai saber isso. Vai sentir isso. Que bom, Sérgio? Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o propósito de vida. Fica bem. Obrigada por estar aqui comigo. Eu estou aqui com o meu xicrão de chá aqui mais uma vez. Eu te desejo um dia feliz e abençoado. Se cuida, encontre o teu propósito através da autoconexão. Ouve teu coração, tá bom? Que ele já está aí se comunicando com você. Para de duvidar. A gente se fala em breve. Um beijo com amor e luz. E até a próxima. Namastê. E aí Tchau, tchau.